Bom dia pra vocês, falando uma questão da diabetes aqui. E aí, seu Elias, ela começou a fazer exercícios, estava com 500... Eu não sei se era isso, 500 ou 600 do negócio da diabetes. Tem gente aqui que está com 600. Em dois meses, é, mas eu sei, em dois meses, gente, abaixou. Quase que completo, ela chegou a 140. Dois meses, fazendo essa aula aqui. Não é a musculação, eu já descobri que não é musculação, não é qualquer exercício que faz queimar caloria, não. É aeróbica mesmo. Se fizer aeróbica, queima mesmo. E ela precisaria fazer, seu Elias. E o que seria uma aeróbica? Eu vou pedir um barro, seu. Sim. Eu vou preparar tudo, seu Elias, aí eu vou pedir para você ir em casa. Claro, mas eu iria com o maior prazer, seu Elias. O senhor pode ter certeza que assim que o senhor preparar, aí ela... É, lógico que ela está. Porque ela está muito parada. Exato. E quanto mais tempo parada, a diabetes... Se alastra, é. Se ela fizer exercício, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tive umas três alunas daqui já, que disseram que a diabetes dela estabilizou de tal forma que ela diminuiu a quantidade de insulina que ela toma. Tinha uma aluna que tomava todo dia, ela toma uma vez por semana hoje. Então, assim, exercício aeróbico... Vai multiplicando. Vai multiplicando. Exercício aeróbico é um negócio muito importante. Ajeita para eu conversar com ela. Porque aí, seu Elias, a gente conversando, ela vai aceitar um pouco mais. Ela vai entender que o exercício... Meu bem, com o marido é meio de... Eu vou fazer conversar com ela e explicar a necessidade dela fazer exercício. Ela está muito alto. Ela tem que cuidar. Olha, ela está no ponto para fazer ginástica para não acontecer. É sério, seu Elias. Ela está nesse ponto. Ela está nesse ponto. O ponto está no início. Exato. Vamos lá, gente. Imagina, Silvia. Eu que agradeço. O quê? Ah, mentira. Quando é isso? É, ele quando ele estava bom, sim. Ah, que mentira. Vamos lá, Mariana. Respira fundo. Atopra. Isso. Ai, que calor de vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Depois manda para a gente isso, dona Sebastiana. Ai, do que quiser. Mas quanto tempo, meu Deus? Vamos, pai. Respira. Segura lá em cima, bem esticadinho. Lembrando que hoje é dia de braços de novo, tá? Então, segunda e quarta, membros superiores, e terças e quintas, pernocas, barrigas e bombons. Aloga lá atrás. Isso. Quase que eu esqueci. A Vilma que me lembrou. Cadê a Vilma? Ela tem... Aí. Oi, bom dia, bom dia. Ele está dando sem a minha faca. Vamos, pai, vai, vai. Oi, 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 oi. Engarra aí, gente. Toca de lado. Ele estava bonzinho, né? Ele dançava com isso. Eu nem muito sobre o problema. Não, 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 não. Abre lá, ó. Monta a perna. Muito bem. Vai lá atrás. Põe a mãozinha lá no fundo. Isso. Quando quer queira o peito, não, não. Joga na frente e o braço. Vai em cima. Ah, ela é bom demais, né? Subiu. Balança um pouquinho. Genou. Um pouco mais. Deixa a perna abastada assim mesmo. Vai mais difícil de mexer. Roda. Isso. Cinco. Sete. Troca de lado. Roda o outro. Cinco. Sete. Dois. Fechou. Segura. Seis. Só segura. Marchando um pouquinho. Isso. Bate agora. Pode bater o pedinho no chão. Olha o chão. Chega o chão. Chega o chão. Abaixa a tela. Bate mais uma vez. Marchando ainda. Bate aqui, ó. Certo. Foi lá atrás. Isso. Mais um pouquinho. Dois. Isso. Seu Elias. Vem. Vamos com a segura. Estira aqui e volta. Sem mexer embaixo. Vai. Três. Cinco. Manda sem mexer. Estira aqui e volta. Tente dar o pezinho no chão. Vai e volta. Vai. Manda lá embaixo. Tira o pezinho. Vai. Sobra. Sobra e volta. Vem. 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 Tira o pezinho. 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 Ah, você sabe o que que é? Eu tô acertando o ódio porque ele tá nascendo ali Não, mas... Já era pra estar grande Já era pequeno aqui, claro Ah, é? É que é a doada praça Vai, vai Isso, solta o braço Segura Isso, meia força, ó Sem postar calcanhar no chão Começou já Começou Calou Balança aí Se eu não consigo ventilar pela minha canela Bom dia É isso Pelo menos a cadeirinha Aí Mantenha lá, mantenha lá Em cima da ponta do pé Cinco Sete Aí, parou Roda Dois Pulou Balançou na realidade, tá? Não é pulou não, só balança, ó Tá? Aí, pra quem perguntou lá no grupo se tem exercício de problemas de joelhos, tem vários Esse, por exemplo, tá? Vai, balança, balança Vem encostar o calcanhar no chão, tá? Só mantém, pra não dar tranco no corpo Tira Segura Segura Cinco Segura aí, mano, seu barril Não dá hora, menino Subiu Um Vai, só dobrando a perninha Vem Sobra, respira, sobra, sobra Isso. Do lado. Vem, volta. Vira só. Vai. Três. Cinco. Sete. Vem, bate com um. Vira, vai, volta. De novo. Vem. Três. Cinco. Sete. Vem, volta. De novo. Vai. Fica escorrendo. Vem. Segura. De levinho, de levinho. Só isso. Prende tudo. Opa, segura. Segura. Olha pra frente. Não, olha pra baixo, hein? Espira. Empurra a ponta do pé lá em cima, ó. Inspira. Respira. Não do lado, do lado, hein? Respira. Fui. Olha a corritinha. Isso. Vamos fazer um cupe. Respira, respira. Solta a sopa. Respira, respira. Solta a sopa. Mais um pouco. Aliás, quando você estiver fazendo caminhada, tem que ser desse jeito. Caminhada não pode ficar conversando, não. Segura. A ginástica até dá. Respira a sopa. Inspira a sopa. Lateral. Tem que tirar o pezinho. Eu errei. Abaixa e levanta. Prende a barriga. Pé do fundo. Mandou embaixo. Isso. Vem. 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 Três. Três. Última vez. Só pra quecer a pedrinha. Mais. Isso. Puxa. Mais uma vez. Vem e volta. Três. Cinco. Puxa a pedrinha. Um. Isso. Vem. Isso aí. Vem da barriguinha. Quatro. Dois. Isso aí. Seis. Só chuta. Respira. A sopa. De novo. A sopa. Mais uma. Vamos só dar mais uma crescita na articulação aqui, tá? Sobe o punho. Deixa ele assim não. Sobe. Parou. Roda. Roda, roda. Vai. Roda. Isso. Roda pra fora. Abre o bracinho, Seria. Dá o bracinho, tá? Isso. Isso. Não siga aí. Não para não, Seria. Roda, roda. Botei esse punho virado pra cima. Puxa. Relaxa. Isso. Relaxa. Respira. A sopa. É isso. Respira. A sopa. Ai, segura aqui, ó. Segura ali. Vai, 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 vai. Isso. Só no balanço, Seria Elias. Vai lá. Segura. Isso. Parou. Joga o braço pra frente, sobe. Roda. Ó, roda pra fora. Isso. Isso. E pra frente, Seria Sebastião. Ó, braço lá na frente. Isso. Deixa o punho virado pra cima. Deixa ele. Pra cima. Pra trabalhar aqui, tá? Vai. Olha pra cima. Olha. Ó, adoro isso. Vai. Isso. Eu tô. Balança. Isso. Balança. Atenção que eu vou fazer de novo, só que eu tava pra trás, agora vai pra frente. Mal do contrário. Isso. Vai. Sobe esse punho. Isso. Vai. Pode deixar a mão assim, ó. Tá? Ó, mãozinha. Ó, mãozinha. Deixa ela virada aqui, ó. Traz o dedinho pra dentro. Vai. Isso. E o gato. Isso. Praga os três dois da mão. Você, gente. Balança. Solta. Vai. Solta o balanço. Bom dia, bom dia. Ó, mão pra frente. Trouxe o dedo. Foi. Vai, vai. Perdão, perdão. É pra dentro. Pra dentro, pra dentro. Ó, ó. Círculo pra dentro. Vai. Cunho de gato. Olha pra cima. Essa é boa também. Foi. Ó, vamos no espelho. Tá doendo. Tá doendo também. Parou. Solta. Então, vamos pegar peso, hein. É só pra aquecer, pra não machucar. Ó. Tá, ó. Tá, ó. Fruta. Fruta. Mas primeiro aqui, ó. Tá? Mas nós vamos subir. Atenção. Trabalhamos tudo. Atravale a parte daqui. Foi. Foi. Um. Isso. Feche. 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 Sobe. Isso. Foi. Sobe o braço. Foi. Vai lá em cima. Isso. Fechadinho, ó. Viu o dedão pra dentro. Tá? Parou. Relaxa. Isso. Respira. Isso. Respira. Presta atenção. Vai ser atrás, ó. Vai ser na escutada. Viu o dedo na outra, ó. Tá? Isso aí. Espera. Foi. E. Foça, 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 foça. Vai. Isso. Vai, vai, vai. Trabalha a música que tá só, que tá fácil. De trás do braço. Cinco. Seis. Pé jogaram mais na frente e atrás, ó. Isso é exercício de hidro. Esforça, esforça, ó. Abre e fecha, ó. Vai. Olha o ritmo. Sobe o peito. Olha pra cima. Parou. Respira. Isso tudo emagrece, vocês, como um todo. Sopra. E isso, agora pode pegar o pezinho. Pezinho, pezinho. Pezinho. Vai pensar. E na segunda, com o outro. E na segunda, com o outro. Vamos lá, vamos lá. Segura aqui. Então, vai ter tia que a gente vai fazer com o peso, vai ter tia que vai fazer com os dois. Na segunda é com o um, na quarta é com os dois, tá? Parou. Desceu. Puxa. Um. 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 E dois. Um. Um. Tenta mais troca assim, aí, só três, aí, vai. Tenta aí, parou, solta. Respira, respira. Aí, assim. De novo, respira, respira. Bracinho virado pra fora. Abre o tronco. Desce o dedo. Mantenha aqui em cima. Cinco. Sobra o braço, dois, um. Vai, vinha. Vai, vinha. Tenta. Vai, vai. Vai, vai. I know what you're feeling. Porra. Boa, forte que tempo. Aí, vem o coração. Solta, solta. Vai, respira. Descansa mais. Descansa mais. A bola tá na sequela. Ó. Descansa. Lá embaixo mesmo. Só com um pra trás. Puxa, um. E cinco. Aí, parou. Solta. Respira. Assopra. Bom dia, bom dia. Respira. Assopra. De novo. Ó, desceu de novo, ó. Pélinha aqui. Desceu. Abrir o sonho. Desceu de novo, ó. Desceu de novo, ó. Você é o que me tentou fazer. Me sentar, 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 me sentar. Eu vou salvar. 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 E aí, solta. Respira. Bom dia, bom dia. Vai, 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 vai. Juju, vem malhar aqui, Juju. Juju, vem malhar, Juju. Vá no médico, fala. Vá no médico. Foi o que você fez, viu? Vá em casa. Respira. Quarenta, tá? Respirou, ó. Braço. Puxa. Vem. 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 Vai de cá. Vai de cá. Vai. A gente vai. Vai de cá. Vícius, dona Sebastiana. Pode. Descar. Vai. Vai. Descar. A gente pode reclamar no vídeo. A gente vê situações assim, a gente percebe que a gente não tem problema nenhum. mum. Eu trabalhei no livro para preso. advocate. Vem. Vem. Relaxa. É a pessoa mais corretenta, as mães mais desenvolvidas. Ela é a questão da pessoa. Impressionante. Eles não falam problema, não falam casa. As pessoas que vem bem todos os tempos eu toquei a aula E as pessoas mais positivas que eu vi Impressionante Segura Não, ainda não Ainda não Puxa Eu vou passar ela Não, é impressionante Eu dava a mão para o senhor que ele está aqui do dom Eu dava a mão para ele Ele falava cada terceira aquele homem Como ele era desbocado, extremamente engraçado Aí eu cheguei chateado Chateado, tem uns 20 anos Pra dar aula de isso Aí eu cheguei com a cara fechada Aí eu cheguei de dia Ele falou pra mim e falou assim O que você tem mais? Problemas e contras Na merda Você não vai no problema Eu vou passar 20 ou não Eu vou mais terceira que eu não posso mais Mas deixa eu ficar ali Cada terceira que ele disse Nunca mais tem também que nada Virou mãozinha pra fora Cruza E vem Aí qualquer problema que vem Eu como, eu empulo e puxo a descarga depois Se tem alguém te encher do teu saco Sabe o que você faz? Olha no papel higiênico que você usou E vê a cara dele bem ali Você entendeu? Quem chega pra você e fala Que você está perdendo tempo fazendo ginástica Imagina algo E puxa a descarga Deu, solta Entra por aqui e sai por aqui Foi mal Muito bem Me perdi? Não, não perdi Subiu Desceu Segurou Cachou pra mil Subiu só até aqui Deixa esse cotovelo Vem Um Dois Três Aperta o bumbum e cola esse umbiguinho Isso Relaxou Sinceramente Se eu fosse caprichando Todas as boscas que eu escuto Você entendeu? Eu não saia nem da cama Então eu escuto E retorno no banheiro depois Relaxa Relaxa bem Ou na ginástica Vocês verem falhando muito intensa Que o negócio é processão Vai Muito bem, ó Subiu Desceu Vai E volta, tá? Foi Pra isso Você é definado Se você pensa na pessoa que te irrita E malha E malha E malha a cara dele Ou dela E malha Malha acabar com ela Muito Muito Pra cada negativo Que algumas pessoas A gente recebe 100 joinhas Obrigado pra quem é negativo Obrigado pra quem é negativo Que vocês estão ajudando a mostrar o equilíbrio Tem gente que fica plantada Eu posso ver se eu tá negativo Nem assistiu Obrigado pela audiência Segura aí E com isso A gente tá chegando a 10 mil Espíritos Exatamente Vira assim, ó Desce Sobe Tá, ó Vai E volta Foi A mesma perna que vai atrás E a do braço Estica lá atrás O cotovelo Estica Vai Isso Mantém o braço lá em cima Você, Elia Sete Vai Três Quatro Parou Soca Mesmo no jeito De cada um Dá jeito, tá Não existe o errado Tá Você pode se movimentar Que dá jeito Menos sete Menos sete Aí Segura aqui Você mais do canal Tem um monte de inscritos Por causa de você Não tem por minha causa não, tá É sério mesmo Vai Que foi que eu recebi Uma informação Que o pessoal Vem muito canal de ginástica Todo mundo Coriografado Lindo e maravilhoso Aqui Cada um faz do seu jeito Dá pra entender Que dá pra fazer Cada um do seu jeito Vai Vai E graças a Deus Ninguém saiu travado Daqui Vai Sai dolorido Mas travado não Vai Solta Solta Respira 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 Mas é sério Gente Aí de casa Vocês estão fazendo Sozinho Que não tem aí um Pessoal pra apoiar Que tem um chato Idiota aí na torelha Falando besteira Dá uma bundada nele Querida E volta na ginástica Tá É isso que a gente faz É que a gente dá uma bundada Lá atrás Vai Segura Um O que que é isso Fale mal Mas não fale de mim Tá Só fala bem Bota a força Vai Bota a força Sim Olha aí Parou Volta Ai desculpa Já tô um pouquinho ácido Tá Só um pouquinho Mas não aconteceu não Não Ah eu só sei o que que eu tô ácido hoje É que eu tenho permissão Tem que ter oito mandatos A gente está lá em São Paulo Pra vender mais uns quatro Sou Rudeu que Disseram 300 milhões Ah mas vai começar Vai prender de novo Subiu Viu Ó um prende e um solta Um prende e um solta Mas na hora certa Vai ficar fresco Não 300 milhões É muito dinheiro Vai É por isso que eu malho assim Aí eu penso nesses porcos Corruptos Por que acontece Porco não Porque porco é um bichinho Tão bonitinho Vai Vai Basta Cinco Isso aí Porque tá com raiva Faz ginástica Tá feliz Faz ginástica Solta É A coisa pequenininha Deixa a gente feliz É a Isis Que vai mudar o Brasil Querida É a Isis Que vai mudar o Brasil É assim Assim que vai mudar Segura aqui Subiu Subiu Viu Ah que gostoso Você se foi lá Pra cima Vai Vou pra cima Vai E olha Que eu já pensei Muitas vezes Parar Agora não Pega Não Pega Você quer reclamar Reclama Relaça Contra Respira Não Que isso Quero não Quero muito Depois eu vou botar a rodinha Pra conversar rapidinho Aí tá Desceu Dobrou o chelho Vai E volta Agora vem Um Aro também Vem 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 É porque a ginástica aqui equilibra tudo gente Vai Vai Ó Pefinho paralelo aqui ó Puxa ele lá vai Vem 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 E aí, solta. É meu corpo. Aí, relaxa. Mas ele já tá precisando de segurança. Agora que eu fiquei na fêmea, eu achei ela de cinco coronas. Ai, ai, ai. Piste, piste de novo. Puxa. Olha, ciúme do neném. Ele é um segurança. Caramba, que barato. Puxa. Puxa lá. A linha do tronco, ó. Isso. Muito bom. Salta. Isso. E leva a bola. Junta o pezinho, ó. Puxa. Um. Isso. Junta o pezinho. Aí, relaxou. Tá muito bom. Tá muito bom. Balança a mãozinha. Vai, galera. Solta. Respira, vai. Abre o ombro. Vai. Vem. E sombra perto, ó. Isso. Meu braço tá muito fino. Isso. Vai. 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 Seu. Solta. Não solta ainda não. Espera. Olha, tô querendo amolecer. Espera. Volta o tríceps ainda aqui. Mas nós vamos tentar, tá? Respira. Respira. Respira, respira. Apassou. Sumiu. Vai descer. Direito. Vamos lá. Vai. Direito. Vamos lá. Aqui está. Daí. São. Healthy. Estou bem? Isso aí, haha, isso aí, ó, desceu, volta pro lado, desce, vem, ó, desce, vai, carinha, relaxou, respira, aí, subiu, juntinho, vai, um, olha pro chão, ó lá, já fala que cria músculo, vai, vai, seu, então, agora a nossa trácea tá compreendendo, agora vai fazer malhação mesmo, vai, respira ainda, tá acabando, tá acabando, ó, a mão fica vermelha, é bom que faz bem pra tendinite, quem tiver tendinite vai embora, juntou aqui, ó, desceu, vamos lá pra drive, um, isso, estica o braço, eu quero ver o braço ficar atrás, ó, sem mexer, vou tomando, ó, vai, vai, isso, isso, Vou, solta o bint, respira, Vai, canadamente, vai, tá gostando da parede só, tô justificada, e você então, alonga, De volta, a mão, volta, abre, tem que estar linda sempre, pega o colchão, o cobre é que está lá no meio, vamos para o meio, não, continua com o pezinho ainda, isso, vou falar para vocês da Rosinha, Rosinha já já vem aqui conversar com a gente, a Rosinha, legal, muito bom, Rosinha me contou uma vez, logo no começo, que tomava muitos medicamentos e tal, para a depressão, e aí o que aconteceu? E aí, filhos casados, aí eu dou uma 8 remédios por dia, gastava meus filhos 2 mil reais por mês em médico e psicólogo e tal, aí eu me mudei para cá, conheci uma namorada, tinha cabelo curto, aí eu comecei a vir, hoje eu não tomo mais remédio, nem, nem, olha, sem contar que a maioria das pessoas, eu gosto de falar, mas eu não gosto de falar, mas eu não gosto de todo mundo, se você for ver, quase todas as pessoas aqui, vendo por mesmo motivo, se aposentaram, depressão, está dentro de casa, ele salva a vida da gente, porque ele está pensando, amanhã cedo, tem gente que fica assim, eu só gosto de falar, amanhã cedo, eu vou... 40 anos, por causa de depressão, gente, a gente tem, tira, gente, tira completamente, a gente montou um grupo no YouTube, amo vocês aí, mas a maior é depressão, ou porque se aposentou, ou porque tem algum idiota falando, não posso falar palavrão, vocês que me ajudam vindo aqui, a maioria vem, eu acho, por esse motivo, depois o emagrecimento é uma consequência, eu também, eu e a Yara, a gente começou a ginástica, porque a gente estava começando a se irritar, aí passou, mas era isso que eu queria falar, é um remédio que eu vou receitar, vai de manhã para os exercícios, depois eu deposito o seu salário, 5 mil reais, que eu paguei para ela falar isso, outra coisa, meus exames, tudo normal, posso me emagrecer, não sei vergonha, eu chego em casa, todo mês, todo mês, todo mês, mas os meus exames, então, tudo normal, é isso, é isso, mas olha, eu quero que vocês lembrem o seguinte, pode deitar de verdade, vamos fazer crucifixo para o nosso peito, e você que está em casa, ouvindo coisa que não tem que ouvir, eu estou falando, insistindo nisso, porque eu recebi uma chuva de mensagens, esses dias aí, falando sobre isso, da desmotivação que vocês têm, precisava falar isso para vocês hoje da Rosinha, porque, vai, segura lá, sigamos, queixo no peito, a Rosinha tomava muito medo também, antes de me conhecer, muito, a barriguinha dela está bonitinha, vai, 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 vou dizer mais para vocês aí em casa, aqui na praça, todo mundo motiva todo mundo, aí em casa, você tem que se motivar com a gente aqui, porque se você... Eu também motivo, Mário, namastê. Namastê, isso aí, é sério, gente, é porque, olha, o que eu recebo de mensagem de gente dizendo que marido incomoda, ah, pelo amor de Deus, bota esse marido no bolso, relaxa. Quando alguém falar para vocês que ginástica não serve para nada, se afasta desse alguém, porque olha, é loucura. Abriu. Não é uma loucura isso? Balança. Eu já cheguei ao vídeo de uma pessoa, que disse para outra, que a ginástica estava maquiando a doença dela, vamos dar um tapa na cara de um imbecil desse? É para usar mais remédio, né? É para usar mais remédio, ou, é marido que não quer ver a mulher bonita, não quer ver a mulher feliz. Por isso que não tem que ter marido. Exatamente. Não, mas tem os maridos que são bons, gente. O meu cunhado é um santo com a minha irmã, mas ela é cascuda com ele. Bem cascuda, viu? Relaxou. Relaxou, relaxou. Tá bom, tá bom. Aqui nós estamos sem meu prazo. Muito, eu sou muito. Subiu. Subiu. Olha, não tinha a coluna do chão. Vai só até aqui. Vai e volta, tá? Só até aqui. Vem e um. Curtinho, curtinho só, curtinho, curtinho aqui atrás, ó. Isso, fica. Fica, isso. O Kissi, a Yara mandou muitos beijos para você. Ela olhou e falou assim, meu Deus, a Kissi ainda está fazendo. Falei, claro, mandou milhões de beijos. Manda, manda. Manda, manda. Vai. Opa, cuidado aí. Aí, relaxou. Relaxou. Respira. Ação. Respira. Ação. Segura aqui, ó. Fecha bem o joelhinho. Sobe o tronco. Vai mandar o braço pra lá e vai voltar. Vem, um. Isso, olhando pra barriguinha. Espira só, espira só. Isso, vai, vai Sete aí, parou, relaxou Abriu, fecha, um, dois, grandão Assopra e respira Assopra e respira Crucifixo Posso a cervical pra encostar no chão Cuidado com isso aqui, tá, ó Posso Caixa o quadril também Juntou o pezinho lá em cima Foi lá atrás, um Sete Oito aí, parou, sobe, um Vou facilitar aí pra você, tá, Maísa? Por favor Tô só na análise Vou morrar um peso de uma grama pra ela Quero sair daqui com meu peito enorme Se vão uma meia taça hoje Sete aí, relaxou Solta o peito Joga o braço atrás Ah, eu acho linda aquela meia taça no peito Poxa É a única coisa de mulher que eu queria ter um peito bonito É, mas é tudo sutiã, Maísa É sutiã, né? Eu vou prender um durex aqui, um aqui É tudo sutiã Pegou o braço lá Passou a perna Segurou aqui, aqui embaixo Subiu o braço só até aqui Balancemos Um Tudo na linha de força Vai Isso Vai Continua Vem aqui, Isis Vem aqui fazer ginástica com o tio Vem Vem aqui, vem Vem me ajudar aqui o tio Vem Dá um beijo aqui no tio, por favor Eu to precisando Tô precisando de um beijo seu Vem aqui, dá um beijo no tio, vem Vem Olha, eu só vou parar de fazer isso quando você me beijar Vem Pelo amor de Deus Vem logo, Isis Beija, Isis Dá um beijo no tio, Isis Ai, eu morri Ai, eu morri, Isis Vem aqui me ajudar Ela deve tá pensando que medo é essa Que que é que tá acontecendo com essa bicha? Não tem jeito É Segurou aqui Ela parou, gente Me olhou com uma cara O que que tá acontecendo, cara? Vai Vamos, Isis Me ajuda aqui Você não vai me ajudar hoje? Não, o engraçado é ver o biquinho nessa chupeta Agora que eu vi Fica só um negocinho Um biquinhozinho de passarinho Você tá linda com esse biquinho Passarinho lá, ó É, o passarinho ali em cima Vai Continua que eu tô conversando um pouco aqui Tô resolvendo o assunto sério, né? É, relaxou Abre o braço assim Peso alto, ó Peso virado pra cima Tira o pezinho de lá Segura aqui Tira o peso do chão Balançou E um Isso Vai Um Aperta o joelhinho no outro Isso, Isis Vai Um Força Seis Aí, parou Relaxou Muito bem Chica, perna Vou fazer Não, eu esqueci É amanhã É amanhã É amanhã É na quinta Eu errei, tá? Não, eu juro É amanhã Eu juro Chica É que de segunda e quarta É superior Terce e quinta e inferior Eu passo na quinta Um alongamento maravilhoso Eu juro mesmo Muito bem Virou de barriga pra frente Barriga pra trás Não dá, né? É pra frente É pra frente a barriga Não, não é maior Vem, vem Ó, agora ela vai malhar Vem aqui Tô achando que o iogurte Tá maldito Tava nada, querida Tava ótimo Eu escondi lá no canto da geladeira Ninguém achou ainda Agora eu vou achar Aí Não vai É, eu boto embaixo Lá Quase embaixo da geladeira Ó Joga o quadril pra frente Vira uma mão pra fora A outra também Vai descer Vai subir, hein? Olha, cuidado com isso aqui, ó Tá? Não Tira o bumbum de lá Aí deixa ele aqui em cima Eu vou encostar a testa no chão, tá? Vem Um Dois Isso mesmo Vai 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 Não deixa o quadril descer Sete Dois Aí parou Relaxa Calma Presta atenção nesse, ó Deitei Puxa a mão aqui do ladinho, ó Tá? Nós vamos subir aqui, ó Ainda não Tá? Esse peça Mas deixa o bumbum encaixado Começa em cima Dobre um pouquinho Ó, não abre o cotovelo Fecha ele Vai Um Puta merda Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí, tá bom Junta aqui, ó Alonga Falta só o último da flexão, tá? Só pra matar nós Tá com essa mania agora Pau, eu tenho que fazer flexão, poxa Ó Joga lá Joga lá na frente, assim, ó Vem pra cá, pra frente Só um pouquinho Puxa Vai Vai, tem, assiste Olha lá Tem que fazer ativo lá, ó Esse aí Vai, tem, assiste 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 Segura aqui Respira Respira De novo Mais uma Mais uma Aí, joga o braço lá atrás Entrelaça os dedos Estica Desce Bate Bate Bate, mas o que que é isso Barbaridade Você conversa com eu dou um beijo pra Dulce Lá do Rio Grande do Sul Um beijo pra Sônia, Nen Viu, Nen Eu tô aqui, Nen Te amo Um beijo Eu tenho uma amiga carioca que me chama de Nen Ô, Nen Chega aqui, Nen Eu adoro Segura, olha pra lá Nem isso, nem aquilo Nem aquilo, nem aquilo Outro Eu tô nem aí pra ninguém, meu bem Ai, troca Nen Olha pra lá Mentira, eu tô aí pra tudo Só não estou aí pras coisas que me enchem o saco Eu amarro o saco e jogo no lixo Você não é obrigada Não sou Segura Eu só sou obrigada a fazer ginástica Só isso Estica Ai, muito bem Subiu Faz isso Faz com a gente, vai Faz assim, igual Vai Respira Vai lá Vai Isis, vai Continua Olha lá Aí Olha pra cima Isis Ela faz pra você Põe a cabeça lá no chão Põe a cabeça Isso, vai Vai Aí subiu De novo Respira Assopra Assopra Vamos, Isis Vai, Isis Respira Assopra De novo Vai Já desistiu? Vamos ficar de cócoras Segura assim Vai, Isis Volte Sapinho Sapinho Faz o sapinho Vai Sapinho 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 Deitou Sapinho Vai assim É que é girino Ela O dela é girino Subiu Se bem que todos nós já fomos um girininho Vocês imaginaram isso? Como a gente é vencedor É verdade A gente só tinha uma cabeça e um rabo e conseguiu nascer Olha lá É um vencimento enorme Vai, Isis Vai, Isis Sobe assim Respira aqui, gente Sopra Isso, ó Aí, levanta De novo Respira Respira Assopra Ele consegue fazer em casa Respira Mãozinha no joelho Subindo E respira fundo Lá em cima Assopra Isso De pé Respira de novo E assopra Mais uma vez Inspira Assopra Vai, Isis Termina essa ginástica contigo Respira assim Calma Que já tá chegando Aí, volta Olha, a Sônia Já tá com o colchão Pensa uma pessoa que não gosta de alongamento Segura Namastê Vou botar ela amarrada aqui no chão Pra fazer, gente Obrigado, viu Eu juro que amanhã eu vou fazer Um aquecimento de cinco minutos Sim Não, o hipopressivo é de terça agora É, porque de terça ficou os abdominais Que eu esqueci A Bia Olha Isso tudo é negócio A gente aqui tá negociando Mas pensa numa pessoa difícil pra negociar Aquela ali A Conceição Tá Agora tem que tirar o box Não vou tirar nada de sexta-feira Vai continuar tudo na sexta-feira Fica, fica, fica Tá Vou continuar com boxe Com certeza Obrigado, Nazinha Sem boxe não dá pra ficar Gosto, é É isso Ah, gente, a nossa luta de sexta-feira É uma aula de boxe Eu vou dar É Um ai-tai A sexta-feira Oceano de navio Só eu e a Cris Eu e a Cris vamos cruzar o oceano Não sei, pra um país Bora Oi, Sr. Elias Eu quero tirar minhas materiais Seus materiais vai sair Você vai ver Tá Por favor, vamos marcar, Sr. Elias Eu quero muito conversar com a sua esposa Eu quero conhecê-la melhor Já que ela tá no início da diabetes No início É uma propensão muito grande dela não ser diabética Se ela começar um exercício que seja mínimo É porque ela não vem É porque o exercício faz bem pra diabetes Não faz bem Não vem O começo é igual Mas Eu acho que é timidez Muita gente não vem aqui Eu mesmo quando comecei a dar aula eu era tímida Eu também Não era, dona Sebastiana No primeiro dia a gente vem assim Vem, vem sem graça Aí depois a gente só tá frango Exatamente Depois a gente só tá frango Eu gosto por isso porque é verdade Não é mentira não É o primeiro dia a gente vem mesmo assim Olha, nos primeiros meses eu vi esse meio alcanhado Tipo, ai meu Deus, será que eles vão gostar da ginástica? Será que vai ser bom? Aí teve esses probleminhas chatos Aí eu meditei, meditei Quer saber? Eu não tô fazendo mal pra ninguém Eu não tô machucando ninguém Eu não tô fazendo grosseiro com ninguém Por que que eu tenho que parar de fazer na ginástica? Eu não vou parar Então estamos aqui esse tempo todo Oi? Oi, amanhã Oi, amanhã Pois é, aí agora o que que aconteceu? Adotaram a praça aqui Eu adotei a praça aqui Tem mais uma outra pessoa que adotou essa parte aqui de baixo A praça vai ficar belíssima Eu ainda falei, aquela parte ali é boa E se eu tivesse escutado a intriga da oposição Não ia acontecer nada disso aqui Ia continuar uma porcaria essa praça Pronto Quem reclama não alcança nada Quem trabalha alcança tudo Outras pessoas que adotaram Eu não posso revelar quem foi dessa vez Quem adotou aqui, mas é uma pessoa Boníssima Boníssima De um poder aquisitivo bom E decidiu ajudar a praça Porque mora aqui há 60 anos E decidiu ver que todos nós aqui Estamos cuidando dessa praça E ele vai ajudar também Então aquelas pessoas que reclamam E reclamam Tenho muita pena dos reclamantes Bom, um beijo pra vocês Muito obrigado pela aula de hoje Gente, vocês estão lindos na foto Fazendo a gente ter, ó Muitos inscritos Porque vocês que ajudam a gente E vocês que se inscreveram São os nossos novos alunos Os nossos novos inscritos Um beijo Pros inscritos um pouquinho mais antigo Outro beijo E pros mais antigos Muitos beijos também Porque são vocês que fazem o canal Tá? O canal não é meu É delas É de vocês Eu só cuido dele Tá? Beijo carinhoso pra todo mundo E muito obrigada de novo E muito obrigada de novo E muito obrigada de novo E muito obrigada de novo